Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Eu te perdi um dia O poderzinho, o espaço, o fogo, o velho É o poderzinho, o corpo e o preto O poderzinho, o que sabe agora? Coisas que eu não sou, mas depois eu nego Mas a verdade é que eu vou me oculto de ver E tenho medo de pensar em você Eu escondi! Aqui, cabeça é o pai Guarda, guarda pai Guarda a marca Diz que é verdade, vivem saudade Quando você quer viver a mim Tá bom Vamos distanciar aí a máquina Luga, você não vai sair na filmagem não, Luga? Não, não vai sair na filmagem não, Luga Ah, não vai sair não Aí não vai sair não Não vai sair na filmagem não O que você quer filmar, depois a gente brinca Vem, vem Vem, rapaz Vem cá Vem cá, vem ver a cerveja que tem aqui O que você vê aqui Vem aqui, rapaz Eu sou o bicho do mar 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 Oi O que é isso aqui? Olha que lindo o Abaixu, ó. Viga com ele, Melha. Olha, Melha, mas é lindo, viu? O quarto tão lindo de Melha. Bonito, né? Lindo, lindo. É apenas? É, tem bateria aqui. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Olha o Guga Fofão, olha. Ô, Guga Fofão, parecendo o seu, hein, Guga, só que... Guga. Filhote, é que a gente... O Gustavo a gente vai chamar o Guga, apelido, não é? É, é. Todo um acha que ele tem apelido, mas não tem apelido. Ei, Guga, tira aquele que eu quero. Guga. Ô, Guga, levanta-se aquela perto dela aí, Guga, vai. Sim. Vai, vai. Ai. E ai. Não é... Tja nenhuma... Tja nenhuma 비� aí seja Pharmaga. Tja nenhuma, são asa, tja nenhuma. Tja nenhuma, não é? Hum? Vamos lá. 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 Vamos lá.